Nesse caixinha ai, vamo ver se a gente chega Chega O foda é que a caixinha é muito rápida Aqui ó, do lado da agência de emprego usa uma titã Com uniforme de presidiane Pera ai, vamo só ver a caixinha ali Primeiro o cara aqui na contramão a gente aborda O Spink deve seguir reto Aí ó, aí ó, mata Mata Desce pai, desce Estouraram o caixa lá na lojinha Ah, pior que eu vi a moto lá em cima mesmo Poxa, se o cara se render não vai ter nada Aí ó, esse aí ó Cara foi gente boa Pô, mô, mô, mô Se pô ao Rio de X PNOT, uma motocicleta XT branca, dois indivíduos Furto de caixa eletrônico Foi furto de caixa eletrônico, tá na Universidade de São Paulo QSL senhores, vai estar no QTH de Igor Santiago Roletando a Universidade de São Paulo Roletando a Universidade de São Paulo Quando é que tem a H aí ó, Santiago Roletando a Universidade de São Paulo QTH de Igor Santiago, XT branca, dois indivíduos Furto de caixa eletrônico É uma XJ6 Corrigindo, QSL Boa Mano, tá muito cateado Vai, vai mandando QTH aí, Igor Jardins, senhor Jardins Tem a rede atualizada que eu tô QTH aí Tá roletando o bairro de Jardins Manda QTH ou Santiago QTH de Igor Santiago Tá atrasado É, tá com delay né Isso Tá sentido perdiz aqui, roletando mansões QTH tá na rede aí, senhores Alameda Campinas Tá subindo no sentido norte aqui na Alameda Campinas Atravessando aqui eu mando outro Melo cerco lhe dá rádio Tá passando rádio, senhores Passando muito rádio Vou te matar, irmão Vai virar tapete Tá na rua sem nome aqui Tá na BR, senhores Tá na BR Sentindo fazenda Sentindo fazenda Tá passando muito rádio Vai ter emboscada, cautela É rádio direto, cautela, senhores Confirma QTH de Igor Santiago Isso, confirmado, Igor Santiago H5 H5 Eles tão chegando na ADP aí, senhores Estão quase na ADP Eita porra Tu viu a rampada dele? Aham É muito rádio, muito rádio Lembrando, TJ6 branca, dois indivíduos TJ6, TJ6 Hã? Positivo? Não, no radar tá TJ6 É sério? Aham Aham Tá na Trans-Brasiliana, senhores Sentindo DP Caralho, mano Tá muito sucateado Qual tela? Tem apoio, senhores Tem apoio atrás aqui Qual tela? Apoio de moto ali atrás Como QTH, senhores? Aí em frente é o Delta Papa, senhores Caralho, mano Tá muito sucateado Ele tá muito sucateado Ele tá muito sucateado e tem apoio Qual tela? Vai, vai Horrível Chama apoio, Randola Calma, calma Randola Bora, bora, bora Senhores, estão sentindo aquela ilha de trailer Perto da DP Vai morrer, porra Vai morrer, porra Se bater atrás, ó Horrível Vai cair, mano, deve sair logo Caralho, 52 inquietei pela bandeira Poxa, eu vou estar assistindo hospital Muito rádio Ele tá indo, ele tá indo Tão falando que estão indo pro QTH Vai cair, bora Vai virar Highlight Que isso, mano Tem muita Senhores, duas motocicletas no apoio Vai entrar a favela Vai entrar a favela Não, não, não Comunica assim, não Calma aí Passaram reto a favela Passaram reto a favela Duas motocicletas no apoio Cadê? Caralho, esse cara tá... Pega o emplacamento da moto aí Joga a CP, por favor Prisão, na prisão Prisão, na prisão Bora Prisão, prisão, senhores Acho que quem buscara vai ser na prisão Qual tela? Prisão, confirma Prisão, confirma Positivo, eles falaram prisão Pode se ouvir o caso 52 já tá na prisão, senhores Eles tão aqui perto do hospital Tão falando prisão, prisão Coletou no hospital Coletou no hospital Ah, é caixa É verdade Lembrando que é caixa eletrônica Meu pitbull, você não tem condição, meu pitbull Bandola Meu pitbull Sentindo presídio, senhores Estão chegando Desce logo Passando pela mecânica do hospital Olha isso, mano Apoio, apoio Desembarcou Ah, qual foi a polícia? Não, não, não Não, não Não, não Sinta o Pode chamar Pode chamar Pode chamar Pode chamar Tá correndo aqui, senhores Despeite a mecânica do hospital Positivo Passando muito rádio Fala, senhor polícia Ojeima, ojeima, ojeima Ojeima, ojeima Ojeima por quê, doutor? Fugiu, passou rádio Pode chamar, pode chamar Pode chamar, pode chamar Tem dois na mão Cautelando no apoio deles aí Deixa eu ver como é que tá a situação Tá gemado aqui já? Tá, mas ele não quer parar Vou ter cautelando no apoio aqui, senhores Caralho Positivo Tira a mão daí pra mim, por favor Tira a mão daí, por favor Atividade, senhores Cautela Sai de lá Não Tira de camiseta vermelha Se aproximando, hein Vai lá ali, no meu amigo lá Pra ver o que vai arrumar A gente tá com outro lado de situação, senhores A gente tá com outro lado de situação, senhores Cê caece pelo apoio aí É isso mesmo, é isso mesmo É isso mesmo, é isso mesmo O que é que eu vou preso nessa pé aí? Ó, esse aqui Ó, vai tomar no fuga Ó como é que vocês fizeram a porra da fuga, cara Me bateram ali Não 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 Ele está muito sucateado, tá? Aí a gente... Ele tá brabo? Quem tá sucateado?